Olá, bem-vindos a mais um Em Reportagem. Foi apresentada na Biblioteca Municipal Rocha Peixoto a mais recente obra do cantor e escritor palveiro Rui Nova. Depois da poesia, surge um livro para crianças que antecede a sua autobiografia. Inca, As Aventuras da Gata Tricolor. É um livro que pretende fazer renascer o gosto pela leitura e a tradição e ler um conto ao deitar. A reportagem é da Caxinas TV. O mundo da literatura é um mundo completamente diferente ao que eu estava habituado. Estou conectando-se de carreira, mas ligado à comunicação social, ligado à música principalmente. e escrevi um livro de poesia que saiu lá no verão. Entretanto, escrevi um outro, que é este, para crianças. Inca, que é o nome da minha gata. Aliás, as três gatas que fazem parte, que são os três personagens principais, são as minhas gatas que tenho lá em casa. E comecei a escrever o conto porque me lembrei, de repente, que estava, se calhar, a esgotar-se a tradição de ler um livro ao deitar aos filhos, durante a tarde, aos netos. Ler o livro e depois continuar a história ficamos agora aqui e amanhã continua. E foi nessa perspectiva que eu escrevi o livro. Depois foi, a história foi acontecendo à medida que eu ia escrevendo. A história ia acontecendo. Precisei de fazer também, de ter alguém que fizesse a ilustração. E tive conhecimento, conhecia aqui a Sandra. E a Sandra acabou por pedir naturalmente o texto e adaptar a sua criatividade, o seu talento, para criar este livro, que é fantástico, com desenhos lindos. Primeiro, eu vou mandar uma descrição dos personagens principais, para eu ter uma ideia de como ser, a desenvolver um bocado. Como seriam a linguagem visual do livro. Para mim, era mais importante, era definir mais ou menos como é que eu criava de ser a comunhia, ser a um bicho que é mais moderno. E a partir daí, depois dos desenhos das três personagens estarem, pronto, em consciência, em consciência, pedi o texto para ler e tentar desenvolver, tipo, pronto, aqui neste espaço, o espaço já estava observado, então, neste espaço, tendo em conta isto, vamos contar a história e tentar estar consistentes no processo todo. E sabe que hoje é o dia do animal? Sim, a Yara da Cantão. Então, o Rui vai-lhe desvendar o mistério das gatinhas que ele tem em casa e que serviram de exemplo para o livro que ele escreveu. A Sandra Salgado também é polveira da Póvoa e ilustrou, fez os desenhos do livro. Pois, para além das três personagens principais... Não vamos revelar tudo. Não, mas aparecem outros personagens que vão fazer parte da história, o Mugafanhoto, o Pitacíl e por aí fora. E são cinquenta páginas de um livro que deve ser lido lentamente às crianças ou na fase em que as crianças estão a aprender a ler, se calhar, ir também folheando o livro, olhando para as fotografias. Eu acho esta apurosa, fantástica. Então, para vocês, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Em linguagem de gato, miau, miau! Miau, miau! Outra vez? Miau, miau! Exatamente! Há uma coisa que é muito importante, que é saber cuidar dos animais. Este livro fala de três gatinhas, só estas estão aqui. É um livro da Inca. Inca é a gatinha do meio. Também receber as mensagens que estão aqui... Em cada... Em cada página deste livro. Na história há várias mensagens, vários conselhos que estão naturalmente implícitos. Para além de todo o humor que também está... É um livro muito positivo nesse aspecto. É um livro positivo, muito brincalhão, muito interessante. Porque, a conselho de livramento, é uma propriedade de natal, não é? Gosta de chutes e pontapés, pois eu... Cá está! A oportunidade que saiu... Eu tenho uma página onde eu posto os meus desenhos para... Eu posto muitos animais, muito... E já tenho feito uns projetos pessoais relacionados com amigos para crianças. E depois... A história é toda só depois para desenhar as gatas. A gata tinha três cores bem marcadas no seu corpo. O branco, o castanho e o preto. Por isso, era conhecida como a gata de trigo ouro. Os sonhos. Queria descobrir o mundo. Aventurar-se nos filhados, nos jardins e nas ruas. E é a partir daqui, com esta vontade de descobrir o mundo. Como é que são as coisas. O que é que acontece para além deste meu quintal onde eu moro? O gato ou as pessoas são mares, só que têm um aspecto assim mais frio. Os gatos, às vezes, temos de fazer só meninos um bocadinho. E depois eu falo no final, estão a ver? Pego assim em branco. Que é para vocês poderem também desenhar. De certa forma, é esta a história que o livro tem. Inca, as aventuras da gata trigo ouro. Mais novo livro de Rui Nova. Foi mais um Em Reportagem. Voltamos em breve. Em Porto.